Oi, tudo bem com você? Tudo ótimo! Muito bem, vamos conversar hoje à noite com a galera, vamos falar muito sobre o que o passado pode fazer por você. Exatamente, o que o passado pode fazer, quais os aprendizados que ele pode trazer para você, para nós. Como ressignificar este passado. Exatamente, como olhar para os acontecimentos com um ponto de vista bom, quais experiências positivas eu posso tirar do que eu passei. Muito bem, convidamos a todos a estar aqui com a gente, curtir essa live e encaminhar. Se gostar do assunto, jogue em caminho para as pessoas que têm questões aí para resolver, questões que não querem olhar. Vem com a gente, a gente vai dar uma olhada em tudo isso e passar ferramentas para que vocês também possam olhar e ressignificar. Afinal, do passado a gente busca muita coisa para mudar o nosso presente. Exatamente, nós já estamos vendo várias pessoas entrando aí, o Marcelo, boa noite Marcelo, a Sônia Barreto, prazer tê-la aqui Sônia. Quem é Etna Tulipas? Pois é, dentre muitas coisas, coach, desenvolvimento pessoal, sou gerente do PJ do Cicred também, nesse momento eu estou me desenvolvendo como coach para ajudar a mulherada a buscar a autoestima, autoconhecimento, que é a chave para o sucesso. E para uma vida leve também, porque quando a gente se conhece, a gente sabe quem somos, os acontecimentos vêm e a gente faz o que nós estamos fazendo agora. Usa como experiência para viver uma vida tranquila, uma vida de tranquilidade, de conquistas. E Erenice Franco? Erenice está na busca há muitos anos, e nesta busca resolveu ajudar pessoas também. Hoje estou como terapeuta, escritora, instrutora, então há muitos anos ajudando pessoas, levando e compartilhando conhecimento, para trabalhar, trazer o autoconhecimento para a gente e também usar os nossos ambientes, as nossas casas, como forma de suporte para as nossas mudanças. Então a gente sempre traz esse olhar para a casa, esse olhar para o ambiente em que você mais permanece, para que ele possa te auxiliar. Então a gente muda aqui dentro, muda ao redor, para ter o suporte melhor aí. Mas vamos então entrar no tema e já pedir para o pessoal, compartilhem a live de hoje. Pode comentar aqui com a gente, fiquem à vontade, mandem suas dúvidas e vamos bater um papinho aqui, fazer uma introspecção, né Erenice? É isso, fiquem à vontade para trazer suas questões, comentar, se gostar, se não gostar, fiquem à vontade. Bacana que a gente gera essa interação para justamente trabalhar as questões internas. Então, deixa eu lançar uma pergunta aqui, Edna. O que o teu passado pode fazer por você hoje? Como que você diria que a gente pode usar deste passado para melhorar? Para olhar para o nosso presente e prospectar um futuro melhor? Olha, eu acredito que o passado pode fazer muitas coisas pela gente, desde que a gente consiga tirar uma lição de toda a experiência vivida, né? Muitas vezes nós não podemos, nós não temos culpa do que aconteceu. Muitas vezes, não é sempre, né? Às vezes foi escolha própria o que você passou. Mas muitas vezes nós não temos culpa dos acontecimentos que tivemos no passado. Mas o que vamos fazer a partir desse acontecimento é responsabilidade nossa, de cada um de nós. E quando nós temos essa consciência, as coisas mudam, né? Abre-se a clareza e abre-se possibilidade. Exatamente. Então, é importante quando a gente olha para o passado e lembrar com o carinho de todos os acontecimentos. Tem muitas coisas que trazem mágoa, sim, trazem raiva. Mas a gente tem que começar a abrir a nossa percepção para esse passado, para esses acontecimentos. Porque eles são responsáveis pela nossa formação, pelo que somos hoje. Poxa, mas foi muito difícil, aconteceu algo muito trágico, muito dolorido. Mas eu tenho certeza que isso trouxe alguma contribuição na sua vida, sabe? Nós, desde pequeno, nós somos muito treinados a ver a parte negativa, sabe? Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu falei... Desde pequeno, a gente ouve muito o não. Ai, não faz isso. Se você for por ali, você vai cair. Se você for por ali, você vai se machucar. Então, é automático de pai e mãe falar isso para filho, né? Tentar se curar, tentar... Não faz isso, não faz aquilo. Por proteção, né? Os pais só querem proteger. Nada, não tem nada de errado. Mas aí, automaticamente, vai trazendo para a criança esse olhar mais voltado para o negativo, sabe? Cuida com o que vai acontecer. Ah, se você for por aí, vai dar errado. Então, a pessoa fica muito conectada ao negativo e a gente vai crescendo e vai sempre sendo treinado para ver a parte negativa. O que, na verdade, não ajuda muito. A gente deveria ser treinado para ver o lado positivo. Porque todo acontecimento, ele tem uma motivação. Toda tristeza, ele tem uma lição. A gente sempre aprende. E enquanto a gente não percebe essa lição, a gente entra num loop. Sabe? É como se a gente tinha uma tarefa de casa. Eu tenho que aprender X coisa, né? Mas se eu vou lá e volto para a escola e não aprendi, o professor vai devolver a mesma lição. Vai mais uma vez, você vai tentar. Aí a pessoa vai lá, tenta, passa pela situação, não aprende a lição. Volta para a escola, não, não aprendeu. Você vai voltar. Então, você fica no loop, assim, fica repetindo. Aí você entra nas repetições, você fala, acontece uma vez, acontece duas vezes, três vezes. E você fica ali, você manda, poxa, mas é castigo. Olha, eu sou uma sofredora. Eu sou... Entra naquele drama, o que vai só piorando, só piorando. A gente tem que treinar o nosso olhar, e é um treino mesmo, né? Treinar para começar o meu lado bom a partir dos aprendizados. Os aprendizados é aquilo. O que eu cresci com essa situação? Qual foi o detalhezinho que me fez evoluir com isso? Fiquei mais forte? Fiquei mais resiliente? Fiquei mais corajosa? O que aconteceu? Sabe, trazer para a consciência. E até hoje, muitas vezes você fala desse ciclo aí que acontece na nossa vida, até hoje tem pessoas vivendo no ciclo infantil, né? Porque não consegue amadurecer, não consegue aprender, não consegue pegar a lição que a vida está querendo ensinar. Isso acontece quando a gente começa a jogar a responsabilidade no outro, né? Pelas nossas vidas, pelas nossas experiências. Aconteceu uma coisa, aí é culpa de fulano. Ah, eu estou desse jeito porque esse crão não fez isso comigo. E quando você coloca a responsabilidade em outra pessoa, você não traz... Você fica limitado, né? Você fica dependente da reação do outro, do que o outro faz para você poder reagir. E isso acaba entrando no ciclo vicioso, né? E outra coisa que acontece também é que como as experiências que você... Como você está olhando, né? Que nem você falou. Ok, aconteceu comigo, tive uma experiência, fui uma traição, né? Um exemplo, fui traída. Ok, o que você vai fazer a partir de agora? Que lição você pode aprender a partir dessa traição? Porque se a gente for olhar... Hoje eu estava comentando com umas colegas sobre o tema que nós íamos discutir aqui. E se a gente for olhar, todas as pessoas têm uma história para contar. Uma história de superação ou uma história de dor? E sempre eu e você, nós temos a nossa história. E se a gente for contar a nossa história, a gente vai encontrar aqui participantes, né? Que tiveram histórias, estão em situações ou passaram por situações piores que a nossa. Sim. Mas como eu encarei tudo isso que eu passei? Igual tu falou, que experiências eu pude tirar para fazer diferente a partir de hoje? É isso. Tentar resgatar o lado bom de toda situação, sabe? Isso muda, muda a nossa forma de olhar para o mundo. Muda a nossa forma de viver o presente e de projetar o futuro. Se eu fico, por exemplo, aconteceu... Perdi o emprego, né? Vou trazer um exemplo. Perdi o emprego e aí a pessoa entra no drama. Ah, a culpa é do patrão. A culpa é do colega que não deu espaço. Do colega que puxou o tapete. Sabe? A pessoa acha muitas desculpas para justificar o fato de ela ter sido demitida. Culpa até o governo, culpa todo mundo, né? Mas ela não traz para ela a responsabilidade. Poxa, por que é que eu fui demitida? Por que é que eu me coloquei nesta situação? Porque quando a gente inverte isso, para muitas pessoas é doloroso, sabe? Porque é muito fácil você apontar o dedo para alguém e falar. Olha, hoje aconteceu comigo, eu estava lá dirigindo, bati um carro, mas a culpa foi do outro. Entrou na minha frente? É, entrou na minha frente. Não tive o que fazer. Sempre tem o que fazer, sabe? Você poderia ter pego outro caminho, mas você estava naquele caminho. Então, sempre tem um resultado de alguma ação sua. Aí, olha para isso. Ok, vamos para o exemplo lá, de perder o emprego. Aí, a pessoa entra no drama, não está legal e sofre, chora e se lamenta. Com isso, vai levar ela para uma... A gente olha muito para o lado energético também, de frequência. Isso só vai cair. É como se ela estivesse descendo uma ladeira. Sabe? Ela vai ficando depressiva, ela vai se tornar aquela pessoa chata. Ela vai se tornando aquela pessoa ranzinza. Todo mundo vai se afastando dela. Porque ninguém gosta, a pessoa reclamou, né? As pessoas sabem e já vão se afastando. E aí, ela vai caindo. Vai ser muito mais difícil que ela encontre outro emprego, que ela encontre outra posição. Agora, se ela perde o emprego e ela olha para aquela situação e fala assim, poxa, o que eu fiz de errado para perder este emprego? Ah, não, não fiz nada de errado. Realmente foi a questão da empresa. Realmente estava sendo reduzido, despesas. Enfim, ela pode olhar para várias situações, mas de uma maneira mais positiva. Com isso, ela entra em paz com aquilo e trazendo para ela, poxa, então o que eu posso aprender? Talvez numa próxima, num próximo emprego, eu comece a agir diferente. Eu comece a não fazer o que eu fiz, eu faça diferente, eu melhore. Então, eu vou revisando as minhas ações e vou aprendendo. E traz para a consciência. É bom fazer essa revisão a cada acontecimento. Sabe, quem eu era quando aquilo aconteceu, o que aconteceu, como eu reagi e como eu olho para isso. Como? Que interessante. É, provavelmente essa pessoa que olhou de uma maneira positiva para uma situação negativa, como a gente perdeu emprego, ela vai arranjar uma posição muito mais rápida. Sabe? E talvez ainda melhor, porque ela não entrou na parte negativa, no drama daquilo. Ela disse, não, tudo bem, passei por isso, aconteceu. Como é que anda? Vou lá, vou atrás de outro. Entendeu? Ergue a cabeça e vai. Então, você muda totalmente a vibração, muda totalmente as pessoas que você vai atrair, muda totalmente o que vai vir e vem, sempre mais positivo. Se a gente olhar diferente, né? Hoje, esses dias eu ouvi na história do Silvio Santos. Ele agradece pelas portas que foram fechadas na cara dele. Pelos não que ele recebeu. Porque a cada não, ele achava uma forma de fazer uma nova oportunidade acontecer na vida dele. E hoje ele está na parte que ele está. E se a gente for olhar, várias pessoas que encararam a realidade, colocaram a responsabilidade nas costas e falaram, não, isso é um problema meu, eu vou ter que resolver. Como eu resolvo isso? Com que experiências eu posso tirar desse acontecimento? Porque tem histórias incríveis de superação. Recentemente, eu encontrei um senhorzinho aqui da nossa cidade, eu acho que várias pessoas que estão aqui com ele. Ele, na pandemia, ele perdeu o filho. Depois, ele teve que fazer uma cirurgia da vesícula, se não me engano. E ele ficou um tempo usando sonda. Depois, ele pegou o Covid, quase morreu. E por último, ele foi diagnosticado com câncer. E com tudo isso que ele passou, ele tentando sobreviver, fazendo os tratamentos. E esse dia eu estava no mercado e encontrei ele com um sorriso no rosto, um brilho excepcional de vida, contente e grato. Todas as pessoas que ele encontrava, ele falava, nossa, que prazer te ver aqui. Que bom te ver. Entendeu? E você via que ele estava vivo, que ele estava com aquela energia positiva. E você via também que ele não estava bem. Uma pessoa saudável. Mas ele tinha o brilho da vida. Que a vida tem que ser vivida, independente dos acontecimentos. E assim, ele passava aquela energia. E eu fiquei surpreendida. Surpreendida, porque às vezes a gente passa por certas coisas. E pronto, já é suficiente pra acabar com o nosso dia. Pra gente se sentir vítima. E ver aquele senhor com toda aquela energia. Querendo viver e sendo grato por cada pessoa que ele conhecia. Que ele pôde rever. Eu fiquei, nossa, eu devo agradecer mais. Eu devo olhar pras coisas como um copo cheio. Como dizem. Então, assim, é isso. É esse brilho. É esse vigor que a gente tem que ter. Independente do que a gente tenha passado. Porque é igual eu citei antes. A questão de... Pelo a gente passar certas experiências ruins. A gente cria certas crenças também. Por exemplo, uma pessoa que foi traída por um amigo. Por um cônjuge. Ele vai criar aquela crença. Se ele não cuidar. Que, nossa, todo mundo trai. Que ele não pode confiar nas pessoas. E não. Será que todo mundo trai? Ou eu que não soube escolher a pessoa certa pra estar do meu lado? Né? Será que os amigos, as pessoas não são confiáveis? Ou eu que estou confiando nas pessoas erradas? Né? Tem tudo uma questão de analisar. É olhar pra um ponto de vista de que... E se eu começasse a agir diferente? Como seria? Será que as pessoas continuariam me traindo? Será que as pessoas continuariam não me valorizando? Né? Será que as oportunidades não apareceriam? Fazer essa revisão. Essa introspecção. Puxar a responsabilidade pra gente. Né? Pra você. Pra mim. E diariamente. Em pequenos acontecimentos. Né, Elenice? Que vai acumulando por... Que você vai... E aí que é interessante a gente ter o autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece... Mais você vai saber... Vai entender os gatilhos. Ó. Se eu for por esse lado... Eu posso reagir dessa maneira. Você vai entender sua emoção. Hoje eu acordei num dia que não tô muito legal. Então eu tenho que evitar certos... Né? Certas pessoas. Certos... Certas... Certas... Situações. Então assim. O autoconhecimento ele vai servir pra isso. E tem várias maneiras. Olhar o passado sem dor. Que é a questão do ressignificar, né? Que pode ser feito também. É. Quando você olha pra situação e tem esse olhar de... De aprendizado... É como se você não precisasse mais repetir. Sabe? E então não vai passar mais. Você não vai mais passar por aquilo. Sabe? Então é a melhor coisa que a gente faz. É realmente olhar pra se passar de peito aberto. Sabe? Porque assumir pode ser muito doloroso. Assumir a responsabilidade. Assumir que, poxa, qual a minha participação nisso? Se alguém me trair, qual a minha participação nisso? Sabe? Porque se eu fui traída, seja no negócio, seja relacionamento. De certa forma eu tenho uma participação. Quando a gente olha com esse olhar e pensa. Poxa, realmente. Eu participei disso. Mas como? Ah, talvez eu não dê muita atenção. Talvez eu trabalhei demais. Talvez isso. Talvez aquilo. Enfim. Você traz. Mas sempre traga pra si. Aceite isso. Eu falo muito nos meus atendimentos. Às vezes chegam pessoas assim revoltadas. Sabe? Voltadas com a vida, com a situação, com os acontecimentos. E eu trago muito a questão do aceitar. Eu falo assim, acolhe essa dor. Acolhe essa sua revolta. E a pessoa fica assim, não, como assim? Eu tô aqui pra me libertar disso. Como você fala pra mim acolher isso? Só que aí, é importante que o acolhimento parece que vai ser, vai me deixar pior. Mas não. Quando eu acolho isso, quando eu olho pra situação e acolho, é como se eu assumisse aquilo. E quando eu assumo aquilo, eu me torno maior do que aquilo. Então, aquilo que eu estou assumindo, por mais que pareça doloroso, por mais que pareça difícil, ele acaba automaticamente diminuindo a dor. Então, acolher aquela situação, não se julgar em momento algum, sabe? Tirar esse monte de dedinho apontando pra nós mesmos fazermos isso, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Tira isso, assume, acolhe. E qualquer coisa, por mais dolorida que seja, ela começa a perder a força. Porque tu cresce, no momento que tu cresce, no momento que tu assume uma responsabilidade, tu te tornas muito maior do que a dor. E isso é um processo automático de mudança, sabe? O pessoal que aí tá gostando, Andréia, obrigado pela carinha, oi Claudete. Manda coração aqui pra gente, manda comentários. Fala e dá o que é um de vocês. Vocês já passaram por uma situação tão difícil que vocês tiveram que acolher? Ou ainda estão pensando em fazer isso? Manda aqui pra gente. Como estão olhando pros acontecimentos, né? Porque o nosso passado, às vezes nós estamos falando de um passado distante. Mas às vezes nós estamos falando de um passado ontem. Ou um passado de segundos atrás. Mas o passado é daqui a pouco. É agora. Depois que essa palavra tem, o dia é passado. Então, como eu estou encarando tudo isso, né? O meu passado antes e o meu passado recente. É isso. E outras coisas assim que a gente tinha notado, até pra conversar com o pessoal. Outras coisas que a gente percebe muito, né? De realmente, poxa, como que eu posso me treinar pra ver essas questões do passado? Porque quando a gente fala assim abertamente questões do passado, normalmente as pessoas entram lembrando. Tá vindo alguma pessoa, tá vindo uma dorzinha. Tá vindo, nossa, aquela situação. Aquela pessoa que eu não perdoei. Então, como que uma pessoa que está assim nessa situação, nesse momento, lembrando dessas situações. Como que ela poderia começar a fazer um processo, digamos assim, de se libertar disso. De ressignificar isso tudo. O que você diria? Dar um novo olhar, né? Consciência. Eu tive que trazer muitas coisas à consciência. Quando eu tomei consciência de que o controle é meu, de que as reações são responsabilidade minha, ficou mais fácil. Igual o teu falou, aceitar, trazer pra dentro e trabalhar com ali. Por que que aconteceu? O que que eu posso tirar de experiência disso daí? Né? E o que que eu posso fazer a partir de agora? Porque o passado, ele pode ocupar só 10%. Igual o exemplo, o carro. O carro, o retrovisor dele é pequeno. Que é pra você olhar pra trás poucas vezes, né? Então, assim, é o futuro e o presente que importa. O que que eu já, o que já passou, já passou. Mas o que que eu posso fazer hoje? Fazer essa introspecção. Mergulhar em si. Buscar o autoconhecimento. E buscar o meu valor. Que eu acho que é o caminho perfeito pra alcançar o... Olhar pro passado, entender. Porque quando tu sabe quem é e usa as experiências como experiência e lição, não tem quem te segura. E pra você? Qual que é o caminho que podem... É isso. É isso. É olhar com amor. Eu começaria, primeiro, aceitando que eu tenho que olhar, sabe? Aceitar que eu tenho que olhar. É uma decisão que vem num momento, às vezes, que a gente até tá bem. E aí, vem um... Poxa, por que que eu vou olhar pra isso? Às vezes, a gente tá bem e aí surge a situação do nada, ou vem um comentário, alguma lembrança. Aí, a maioria das vezes, a pessoa vai assim, nossa, por que que eu vou olhar isso? Não, vai me dar, sabe? Vai dar dor de cabeça, vou me incomodar, então nem vou olhar. Só que é nessas horas que a pessoa tem que começar a se permitir a olhar. Perder uma certa preguiça. Que dá preguiça, sabe? A preguiça é uma forma de proteção ali. Não mexe nessas coisas, não vai por esse caminho. Então, dá aquela preguicinha, será a pessoa segura? Não, não vou. Mas é nessas horas que a pessoa tem que dar uma forçadinha e falar assim, não. Você tá vindo, tá incomodando, é porque ainda não está curado. Então, peraí. Vou olhar. Então, decide o que olhar. E aí, olha a situação uma por vez, sabe? Acontece que muitas pessoas vêm com a sessão de terapia e falam assim, ai, quero resolver tudo. Não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não há terapia, não há coach, não há ninguém que resolva tudo, né? Não. É uma coisa por vez. Você vai ter que eleger. Hoje tá me doendo isso aqui. Então, você vai ter que tirar um tempo. Sabe? Pra quem tá em casa e fala assim, tá recebendo, né? E quem tá aqui é pra receber essas informações. Quem vai assistir depois, que vai acessar essa live, é porque precisa dessas informações. Então, o que que eu diria? Faz uma lista. Pega uma caneta. Pega um papel. Escreve. Escreve. Sabe? Ah, vai dar trabalho e muita coisa. Ótimo. Vamos fazer essa lista diminuir. Como que você vai fazer? Uma por uma. Escreve. Escreve a situação. Tenho raiva de X pessoa. X pessoa me faz sofrer. Eu tenho vontade de... Né? Escreve. Escreve. Assume pra você. Não, eu realmente tenho raiva dessa pessoa. Aí você começa a escrever. Por quê? Ah, por que que eu tenho raiva dela? O que que ela me fez? Escreve mesmo. Ah, ela fez isso comigo. Põe pra fora. Quando a gente põe no papel, a gente materializa as dores. Então, a gente já tá dando rumo pra ela. Já tá tirando. Aí você começa a olhar pra aquilo. Né? Escreveu tudo lá. Tá tudo escrito. Toda aquela tua raiva da pessoa. E aí tu pergunta pra você mesmo. Isso aconteceu há muito tempo. Ou talvez recente. Mas tu pergunta assim. Faz sentido eu sofrer? Pelo que o outro me fez? Faz sentido eu carregar uma dor? Que o outro jogou sobre mim? Porque se foi o outro que jogou, se foi o outro que me fez sofrer, por que que eu peguei pra mim? Se o errado, digamos, é ele? Sim. Então por que que eu tô trazendo isso pra mim? Por que que eu vou acolher isso? Faz sentido eu sofrer com isso? Não, não faz. Ótimo. Ponto. Risca esse papel, rasga, queima. Sabe? Você já deu um passo enorme. Porque você colocou pra fora, se materializou. Você detalhou e falou pra você. Você falou com o seu corpo, você falou com os seus sentimentos. Só isso, que parece simples, parece bobo, é muito transformador. Sabe? Eu falo, eu brinco que o ser humano às vezes quer complicar as coisas. A coisa não é tão complicada. Não. A gente só precisa se dedicar um pouco. Um pouquinho a cada coisa. Você vai mentir, olhar, fazer pra fora, parar, tirar aquele minutinho, aquele tempo pra resolver. Depois ou pro próximo, vai seguindo a lista. Exatamente. E se pode usar essa técnica aí, também. Tá lá lavando louça. Enquanto a casa, vem aquele pensamento ruim, vem aquele sentimento. Anota. Quantas vezes ele aparecer. Porque você vai buscar entender por que que tá acontecendo isso. Você vai tirar da sua mente, colocar no papel. E quanto mais ele aparecer, todas as vezes você vai anotando. E depois você faz o processo, conforme a Elenice falou. Eu geralmente uso essa técnica ainda. Dependendo da situação, que tá me incomodando, eu vou adotando. E depois faço o processo. É engraçado que o que a gente nega, cresce. Sim. E o que a gente olha, diminui. Sim. Então, o problema... Pode falar. Quanto mais tu tenta se livrar, se você não tirar pra fora, mais ele fica ali incomodando. Se você tá tentando se livrar sem olhar, você tá negando a situação. Exatamente. Você nega, nega, nega. Ela cresce. Ela ganha força. Parece uma coisa ruim. Ela se alimenta realmente dessa nossa negação. Tá? Eu não quero olhar pra isso. A coisa só vai crescer. Então, para. Acolhe. Olha. E tem uma coisa, assim, bem interessante que o ser humano, a gente espera, assim, né? Que seja uma pessoa boazinha o tempo todo. Um exemplo e tal. Mas, gente, nós somos 50% positivo, 50% negativo. Nós somos a mistura disso, o equilíbrio disso. Então, não adianta você querer ser 100% boazinha. Tem um negativo dentro de você. Existe isso. Isso faz parte da pessoa. Tá? Agora, o que que muda? Muda como eu lido com essa parte negativa. E enquanto eu tô brigando com esses meus pensamentos negativos. Enquanto eu tô lutando contra... Não, eu não quero pensar nisso. Não, eu não quero ser assim. Isso vai crescendo. Então, é realmente você olhar pra isso e falar assim, Não, realmente, eu sou um pouco negativa. Ou eu tosse, eu tenho uma imbezinha daquela pessoa. Eu tenho, eu tenho. Sabe? Reconhecer pra você mesmo. Essa parte negativa que faz parte. E aí, quando você reconhece isso, Essa parte que é a negativa, ela começa a diminuir. Sabe? Porque você não tá mais negando ela. Você aceita, então ela diminui. E dá espaço pro teu lado. Bom, vir com mais frequência, com mais força. E aí, vai criando um ambiente mais grégora, melhor, mais positiva. Exatamente. E saudável, né? Que é uma chave também. Porque quando a gente mina, Minos pensamentos negativos, Quando a gente dá poder pra ele, O nosso corpo gera hormônios, né? Então, parte das doenças, né? Sem falar nem... Parte das doenças que nós temos, São emocionais. São de circunstâncias, São de passados não ressignificados. São de pensamentos que estão minando ali na sua mente. E às vezes tu tá sentindo uma dor no estômago, Uma dor no corpo, Um esgotamento físico, né? Um esgotamento emocional. E se você fizer esse processo, Você já vai sentir mais leve. Você já vai se sentir mais... Mais leve pra continuar, né? Cada dia melhorando mais. Porque essa melhoria vai trazer um equilíbrio Você vai ter mais paciência que você com os outros, né? E viver uma vida tranquila. Que é o que nós mais desejamos no fundo. Todo mundo só quer paz. Eu acho. Perfeito. Quem tá acompanhando a gente aqui, Escreve aí. Fala. Vocês estão concordando com nós? Não concorda, mas nós estamos já, né, Denise? Quase chegando no final aqui. E você vai fazer uma palestra amanhã? Amanhã, sim. Amanhã eu tenho palestra em Sinop. Vou ali na nossa cidade vizinha. Vou falar sobre casa, Sobre a energia dos ambientes. Amanhã o assunto vai ser mais voltado pra... Pra criar essa egrégora ao nosso redor, né? Porque a casa... Que nem eu disse, a casa entra muito como suporte, né? Porque às vezes eu tô lá, tô lutando. Não, eu vou ficar positiva. Eu vou ficar bem. Mas a casa, às vezes, você chega em casa e você vê... Tá lá uma janela rachada e você não troca. Tá lá um negócio quebrado e você só olha pra aquilo e fala assim... Nossa, um dia eu conserto. Sabe? Só que a pessoa não se movimenta pra consertar. E o que acontece? Cria-se uma energia negativa ao redor de que não tá legal. E aquela energia vai crescendo. Aí a pessoa vai em casa, às vezes, né? Passou o dia, faz uma terapia, tá ótima. Chega em casa, vai baixando a energia. Porque o ambiente não tá ajudando ela. Então a gente pode usar muito do ambiente pra empurrar pra cima. Pra trazer a gente pro local em que... Se eu faço terapia, se eu faço o processo de coaching, de qualquer coisa, faz. Aí tu vai pra casa, tu te sustenta também. Porque a vibração do local também é positiva. Então eu trago isso, que faz parte do meu livro, né? Todo conhecimento. Passar aqui pra vocês. Quem quiser o meu livro, me chama. Aqui pra comprar. Ou tá disponível também na Amazon. Na Amazon, no Kindle, lá. Super acessível. Vamos aprender aqui, ó. Pessoal da região. Também temos escritórios aqui na nossa região, né? E também faço um trabalho bem bacana com mulheres, né? A gente traz toda essa parte de transformação. Já estive aí com você, né? Adorei a palestra. Prazer em ter participado da sua palestra. Maravilhosa. Foi ótimo. Foi ótimo. E a gente tenta levar isso pras pessoas, né? Porque eu falo assim, né? Como eu falei na palestra. Eu passei por isso, né? Eu já fui aquela mulher apagada, que não fazia nada. Escondida atrás, sempre dando suporte pros outros e tal. E até o momento em que eu me vi totalmente na necessidade de emergir, na necessidade de sair. E pra isso eu tive que curar as minhas feridas. Então hoje, se eu hoje estou aqui pra ajudar pessoas, pra ajudar mulheres a se encontrar, é porque realmente eu passei por isso. Então, eu passei por isso. Eu usei a minha transformação. Aí com isso eu fui buscar conhecimento técnico, conhecimento científico, pra me ajudar nesse processo. Mas realmente a minha transformação é o que mais eu levo pras pessoas. Porque isso realmente é a minha verdade, é o que eu sou. E a grande verdade das pessoas é olhar pras suas dores e reconhecê-las. Assim a gente toca muito mais pessoas. Então isso é incrível. Exatamente. E outra coisa. Se você apagasse o seu passado, quem seria a Erenice Franco? Não é mesmo? Exatamente. Exatamente. Não seria absolutamente nada. Porque se eu estou aqui, é por causa de todo o meu passado. E a gente curando essas feridinhas. E a gente deixa essa pergunta aí pra vocês, né? Quem seriam vocês? Se apagassem esse passado. Se apagassem todos os acontecimentos. Quem vocês se tornariam? Vocês estariam hoje tão resilientes, tão fortes, corajosos? Ou se ainda não está do jeito que você quer. O que você pode fazer pra melhorar? Quando você vai começar a olhar pra esse passado de coração aberto. Sem julgamento. Sem apontar os dedinhos assim, ó. O que que está faltando, né? Pra você tomar o controle da sua vida. Pega o controle, muda de canal. A gente não precisa abandonar quem a gente é pra ter uma vida de equilibrada. A gente pode, vai lá, se aceitar, né? Com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições. Que nem tu falou. Não sou boazinha, né? Mas eu posso ser cada dia melhor. Eu posso ser cada vez melhor. Nós estamos aqui pra evoluir, né? E pode evoluir cada dia mais, superando esses problemas. Porque a vida vai apresentar desafios, né? Todos os momentos a vida vai apresentar desafios. Com certeza. Pra nos testar, pra nos fazer desenvolver. A gente precisa desses desafios. Não tem como. Toda evolução exige um processo, né? E às vezes um processo não tão fácil. Um processo às vezes até doloroso. Mas quem encara como a evolução são as pessoas que conseguem fazer igual nós fizemos. Emergir. Usar aquele acontecimento pra subir um degrau. Pra subir um nível. E viver uma vida de qualidade. Uma vida melhor. Que foi o que eu também fiz. E eu falo assim, ó. É diariamente. É um processo. E o processo é diário. Então, diariamente você tem que lutar contra pensamentos negativos. Diariamente você tem que lutar contra as culpas. Que as circunstâncias, né? Que é que fazia a gente sentir. Principalmente por... Nós mulheres temos tantas coisas pra fazer. Às vezes você acha que ela tá desejando... Deixando a desejar alguma coisa. Você já tá sentindo culpa por isso, por aquilo. Então, assim... Use o que a tua história está te ensinando. Como a sua história pode ajudar outras mulheres, né? Nós temos que se unir. E usar a nossa história pra fortalecer umas as outras. Porque só assim a gente vai chegar mais longe, né? A gente... Eu até vejo um insight hoje. Eu tava pensando... Falei bem assim... Tem aquelas pessoas inteligentes que aprendem com os erros dos outros, né? Mas eu não fui, infelizmente, tão inteligente assim a ponto de aprender com os erros dos outros. Então, eu tive que errar pra aprender. Exatamente. Agora eu tenho que lidar com esse aprendizado e olhar pra ele sem dor, né? E o coach também, ele ajuda, né? Você olhar pro seu passado sem dor. Você usar ferramentas pra transformar sua vida. Pra subir de nível. Pra viver uma vida mais equilibrada. E se precisar de ajuda, eu também tô aqui, né? A Erinice tá aí do outro lado também. Pra auxiliar. Vamos nos unir, meninas. Mulheres que tá aqui. Homens também, né? Às vezes os homens se fazem de forte. Mas eles também têm sentimentos, têm emoções, têm coisas a superar. Vamos nos unir. Nós somos humanos. Nós somos seres sentimentais, emocionais. E temos que aprender a lidar com isso. Porque o maior inimigo do homem é o homem. Mas ele é inimigo quando ele não sabe lidar com ele mesmo. Perfeito. Perfeito. É isso. Eu tô vendo aqui o pessoal gostando da live, hein? Falando que é perfeito. Pessoas curadas junto a curar pessoas. É isso, gente. A gente tá aqui pra entregar este carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente. Manda dúvidas. Entre em contato. Não tenha medo. Às vezes eu tenho muitas pessoas que falam assim. Ah, às vezes eu tenho vergonha de perguntar. Gente, a gente... Antes de profissional, a gente também é mulher. A gente também tem medo. A gente também tem... Eu sou mãe. E aí tem dúvidas. E somos iguais. Já usa essa oportunidade pra ressignificar esse medo, né? É. Porque o medo tá aí. Mas como? Às vezes vai ter que ir com medo mesmo. Não vai ter o que fazer. Você só vence uma coisa quando você enfrenta ela. Então o sentimento vai tá aí. Enquanto você não enfrentar ele e ir com medo e tentando e pensando, você não vai se livrar com ele. Às vezes você passa o resto da vida amarrada e deixando ser guiado pelo medo. E perdendo oportunidades incríveis, né? Exatamente. Vai, mas vai com medo mesmo. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Gente, muito obrigada pela participação. Que nem a Denise falou. Manda suas dúvidas lá. Compartilha essa live. Vai ficar gravada, né? Você que tem uma amiga aí que tá passando por uma dificuldade. Que você entende que ela precisa ressignificar o passado. Se esse conteúdo contribui, compartilha, né? Assim você vai tá ajudando essa pessoa e ajudando nós também a crescermos a cada dia mais. Porque só nós unidas, né? Uma a gente até consegue. Mas unidas nós somos mais fortes. Perfeito. Agradeço demais o convite. Adorei o bate-papo. Tenho certeza que quem participou aqui ou quem vai assistir depois vai ter conteúdo aqui de consciência pra levar pra casa, pra acolher, pra pensar, ressignificar e mudar. A gente sempre tem essa oportunidade. Então, faço isso com o coração. Boa noite a todos. Agradeço a cada um que esteve aqui, que vai passar por aqui. Gratidão, Edna. Um grande abraço. Gratidão. Eu agradeço também a Amanda e minha parceira que fez minha make aqui pra me ficar, né? Com autoestima lá em cima. Muito obrigada a Amanda pela parceria aí. E, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Nós sabemos que o tempo é precioso. E isso é um prazer, né, Erenice, de poder estar aqui com vocês, batendo esse papo. E um gratidão. É só o que eu tenho pra hoje. É gratidão. Do fundo do meu coração pra o seu coração. Grata, grata, Erenice. Obrigada pelo convite. Que nossa parceria também possa crescer cada dia mais aí. Muito obrigada. Muito obrigada, galera. Obrigada.